Veja nesta edição inaugurada em Belém, primeira incubadora de projetos culturais do Brasil. A Arquidiocese lança logotipo do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Sexta básica dos paraenses termina ano bem mais cara. Pará é o maior produtor de pescado do país. Continua a campanha de arrecadação de donativos para as vítimas de Abaitetuba. Um bate-papo especial com o artista Mário Mouzinho. E uma entrevista sobre economia criativa com o presidente do Instituto de Artes do Pará. Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, vamos começar a edição de hoje falando do projeto Pará Criativo. A primeira incubadora de projetos culturais do país foi inaugurada ontem aqui em Belém no Instituto de Artes do Pará. A solenidade contou com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e do governador, Simão Jatene. Até junho deste ano, serão inauguradas incubadoras em outras 12 capitais brasileiras. A incubadora Pará Criativo, primeira rede de incubadoras Brasil Criativo, foi inaugurada em Belém, na sede do IAP. A cerimônia contou com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy, além do governador do estado e do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Representantes de movimentos culturais também se fizeram presentes. A incubadora visa estimular e apoiar todos os movimentos culturais. E ajudar a estruturar um movimento que até hoje foi para a empresa, agora é relacionado à cultura. Então, por exemplo, se tem uma banda ou um pintor que quer expor seus quadros, ele já tem uma certa experiência, mas ele não sabe como ganhar a sustentabilidade daquilo. Aí a incubadora vai ajudá-lo a entrar em contato com outros pintores, vai ajudar a arrumar patrocínio. Isso é uma forma. O Pará é o primeiro estado do Brasil a receber o investimento. É uma forma nova da república. É uma orientação que nós temos do Ministério todo da Cultura em se voltar para o norte, principalmente. Porque a gente fala também muito ao nordeste. O nordeste também precisa, mas quando você vê os números, o norte precisa mais. Então, nós temos tido uma política digital para a Amazônia e de um investimento na Amazônia e investimento nas pessoas também que têm menos acesso a tudo. Por ser um estado com grandes dimensões, outras parcerias devem ser firmadas, principalmente com relação ao Marajó. Eu estava agora conversando com alguns prefeitos da ilha do Marajó. Como é que você faz para chegar 16 horas num lugar? Como é que uma pessoa que mora 16 horas de conexão vai entrar num edital? Isso é piada, não vai entrar nunca. A gente tem que buscar, a gente tem que ajudar. E agora, governador, espero até contato com a sua participação. Eu estava pensando, um dos desafios dessa incubadora poderia ser ter um projeto para a ilha do Marajó. Um projeto de sustentabilidade cultural no que eles têm cerâmica marajoara, devem ter outras coisas bonitas que eu nem conheço. Que talvez a gente possa organizar de forma aquilo, poder as pessoas viverem daquilo. A experiência de incubadora, ela não é uma experiência nova em outras áreas. E o que é que ela é absolutamente fundamental? É que ela colabora para que se realize uma realidade efetiva, que é que toda produção é produção coletiva. O programa conta com investimentos de 19 milhões de reais para as 13 incubadoras que funcionarão no Brasil. Além do Pará, capitais do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal receberão o projeto que deve fortalecer ainda mais todas as manifestações culturais. Para o município de Belém, esse fortalecimento é essencial. Nós começamos ano passado com a implementação dessa política de prestigiar apenas os artistas da terra. Já estamos preparando um grande carnaval, pulverizado na cidade e concentrado também nos concursos em Belém e em Mosqueiro. Da mesma forma que todas as manifestações culturais terão o seu espaço expressivo. Cordões, pássaros, bois, quadrilhas, no período junino. Estamos tendo todos os domingos na praça poetas, os grupos de teatro. Ou seja, nós estamos fazendo com que a cultura da terra, a cultura do Pará, seja realmente valorizada. E assim ficará por todo o nosso mandato. E ainda falando de cultura, a repórter Caroline Guimarães conversa com o presidente do Instituto de Arte do Pará, Fábio Souza, sobre economia criativa. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o presidente do IAP, o Fábio Souza. Presidente, obrigado por conversar conosco. Nós acabamos de ver aí uma matéria sobre a primeira incubadora do Brasil, Pará Criativo. A primeira de três incubadoras que existirão no nosso país. Para a gente entender a importância dessa incubadora, vamos entender primeiro o que é essa economia criativa. Bem, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bem, eu acho assim, o tema economia criativa é um tema muito em voga hoje no Brasil pela representatividade que tem diante de números. Mas a economia criativa tem uma função muito interessante na vida do artista, que é dar sustentabilidade para a carreira dele. Fazer com que esse artista tenha a sua obra reconhecida e que consiga fazer essa produção circular. Essa é a maior dificuldade hoje dos artistas a nível nacional. Então, a economia criativa movimenta números fantásticos. Ela, por exemplo, se você vê, nós tivemos aí em dez anos, em cinco, seis anos, mais ou menos uma movimentação de 104 bilhões de reais. Ou seja, isso impacta mais ou menos em 2,85% do PIB brasileiro. Então, é um tema que já não pode mais ser tratado de outra maneira, a não ser com essa propriedade toda. Então, a economia criativa tem essa função de dar sustentabilidade, inclusão social, fazer com que essa obra seja reconhecida pelo público desse artista. E dando essa sustentabilidade, o artista tem um foco maior na obra dele. Porque o que acontece? A maioria dos artistas tem que dividir a sua produção artística com as suas carreiras. Muitos são servidores públicos, muitos estão na iniciativa privada. Muitos não conseguem sobreviver também. Não conseguem sobreviver também da sua obra. Então, a economia criativa, quando você vai mesmo aos números, você vê que ela produz muito. Então, ela vem com esse foco principal, de dar sustentabilidade, inclusão social para esse artista. Agora, presidente, aqui no estado do Pará, principalmente, diferente de outras regiões do Brasil, existem manifestações culturais muito grandes, muito fortes. Nós temos aqui diversas manifestações. De que forma que esses projetos, principalmente projetos da incubadora, como o governador disse, a incubadora não é novidade para outros setores, para a cultura está sendo novidade. De que forma que a incubadora vai conseguir abranger todas essas manifestações culturais? Olha, isso foi uma discussão ontem, inclusive, com a ministra. Uma discussão no bom sentido. A diversidade cultural do estado do Pará é ímpar. Você não encontra isso em outro estado. Você encontra, sim, manifestações culturais, reconhecidas, inclusive, pelo Brasil inteiro, pelo mundo, mas no Pará nós temos essa coisa rica da nossa cultura. A incubadora, ela vem com esse propósito de trazer esse artista para dentro do Instituto e do Pará Criativo, que é a incubadora, e fazer com que ele tenha toda uma linha, que ele seja preparado. Como? Dando capacitação, melhorando a técnica dele, e o melhor de tudo, fazendo com que ele tenha acesso às linhas de fomento. Porque muitos têm o projeto, mas não conseguem, não conseguem entender ou não sabem como funciona a linha de fomento. Então, a incubadora vai dar isso, essa preparação, essa capacitação para ele, para ele solidificar a carreira dele, conseguir caminhar e viver da própria arte dele, que é isso que se quer. Olha só, esse movimento começou na França, ainda na monarquia. Os franceses foram os primeiros a descobrir o potencial da arte, no que diz respeito à sua comercialização. Então, isso não é novo. Economia Criativa é apenas um nome que está sendo agora revivido, mas ela já tem um começo lá atrás. E mesmo com a queda da monarquia, foi tão importante esse movimento que a própria República acolheu. Então, isso vem para o Brasil e vem agora para o Pará como uma forma... Eu digo o seguinte, dentre todas as benfeitorias que a gente pode ter, dos avanços principalmente, eu acho que fazer com que o artista seja reconhecido pela sua arte, viva dela, e ele cresça tecnicamente cada vez mais, é fundamental. Nós temos ainda uma carência muito grande de números na economia Criativa. Por exemplo, nós temos aí o Tecnobrega, reconhecido nacionalmente até mundialmente. Mas quais são os números? Quantos empregos formais nós temos? Nós não temos esses números. Esses números são muito difusos ainda. São muito difíceis. Então, eu acho que a incubadora, ela vem com esse propósito também, de nos dar números, de nós criarmos uma cartografia dos artistas e dos setores criativos hoje no estado do Pará. Agora, como esses artistas podem ter acesso à incubadora, podem estar desenvolvendo? Porque, pelo que eu entendi, a incubadora é início, meio e fim, né? Desde o início até a produção, até o produto. De que forma esses artistas podem ter acesso à incubadora? Olha, a gente, mesmo antes do lançamento, nós já vínhamos conversando com alguns setores, com alguns artistas, sobre a vinda da incubadora. Então, a gente começa efetivamente a receber todos os artistas, produtores, a partir do dia 17 de fevereiro. Nós estamos naquela parte estruturante, né? Porque nós passamos agora, nós tivemos um processo seletivo simplificado, montamos a equipe, conseguimos compor uma equipe, e por sinal, uma equipe belíssima, muito competente, que eu acho que vai dar muito resultado. Essa equipe passou por um treinamento de sete dias com a UNB, com professores da UNB, para fazer toda a sistematização de dados, toda a forma pedagógica como vai ser aplicada. Então, a partir do dia 17 de fevereiro, nós já vamos, nós já temos um contato prévio com os secretários de cultura dos municípios, tá? Nós entramos em contato com todos os 144 municípios. Então, nós, eu até ontem fiz uma fala assim, dizendo o seguinte, o secretário municipal de cultura, ele precisa levantar da cadeira dele e procurar o instituto, procurar os outros órgãos de cultura, para que a gente possa desenvolver isso. Mas, a partir do dia 17, os artistas estarão já ingressando nesse novo processo dentro da incubadora, lá no Instituto. Presidente, obrigada por conversar conosco e parabéns pelo projeto e pelo Instituto. Eu que agradeço. Agora, nós voltamos com você, Larissa. Obrigada, Caroline. E o Instituto de Artes do Pará lança hoje as obras contempladas com o Prêmio IAP de Artes Literárias. Serão lançados oito livros nas categorias Conto, Memorialística, Ensaio e Literatura Infantil. O lançamento será às 7 horas da noite, na varanda do IAP. O Prêmio IAP de Artes Literárias foi lançado em 2002 e já publicou 48 obras de autores paraenses. O prêmio oferece a edição e a impressão de 500 exemplares de cada título premiado. Na noite de ontem, a Arquidiocese de Belém fez o lançamento oficial do logotipo do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em Belém, em 2016. A repórter Patrícia Nascimento acompanhou o evento. Foi em meio à memória da evangelização na Amazônia e à beleza da arquitetura histórica do Salão dos Pontificais da Catedral Metropolitana de Belém, que é a marca que levará a notícia do 17º Congresso Eucarístico Nacional a todos os lugares, foi apresentada. O evento de hoje tem um significado muito grande, porque nós começamos a tornar público tudo aquilo que as comissões do Congresso Eucarístico Nacional já estavam trabalhando há mais de um ano. Desde que eu constituí as comissões, nós temos uma comissão teológica que está preparando o texto base do Congresso Eucarístico. Temos as comissões de sustentação do Congresso, de liturgia, de hospedagem. Todas essas comissões já estão com seus projetos encaminhados. O Congresso Eucarístico e os eventos de preparação estão sob a coordenação do padre Gonçalo Vieira, ura da Catedral, que fez a abertura do evento. A Eucaristia é a maior pessoa da Igreja Católica, portanto, é a presença do próprio Jesus Cristo no meio do povo de Deus. Depois de um ano já, mais ou menos, com uma das comissões, reunindo, nós decidimos que deveríamos marcar um dia para o lançamento oficial do Congresso Eucarístico Nacional. Então, foi escolhida esta data para apresentar à imprensa, apresentar aos patrocinadores, as pessoas que quiserem participar também. Neste momento é que damos início, oficialmente, ao nosso Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em Belém, em 2014. O último Congresso Eucarístico Nacional aconteceu em 2010, em Brasília. O próximo acontecerá em Belém, de 15 a 21 de agosto de 2016, ano em que a cidade comemora 400 anos, 60 anos depois do 6º Congresso Eucarístico Nacional, que também foi sediado na capital paraense. O evento contou com o coral Escola Cantorum e com a participação do pianista Paulo José Campos de Melo, que executaram o hino do 6º Congresso Eucarístico Nacional. Durante o evento, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, explicou a programação do Congresso. O tema e o lema estão relacionados à partilha e à missionariedade na Amazônia. Toda a reflexão foi feita em torno do tema e do lema. O tema do Congresso Eucarístico, Eucaristia e partilha na Amazônia missionária. E o lema, eles o reconheceram no partir do pão. E todos poderão ver quando nós apresentarmos o cartaz do Congresso Eucarístico Nacional. E essa marca vai expressar exatamente isso. A nossa realidade amazônica, o nosso desejo de partilha e o centro da nossa vida é a Eucaristia. Quando todos perceberem a beleza do sinal que nós colocamos para chamar a Eucaristia. Isso foi muito refletido, muito preparado e de tal forma que nós agora podemos oferecer essas imagens para toda a igreja e para a sociedade. Agora vamos falar de educação. As inscrições para a primeira edição do semestre de 2014 do Sisu terminam hoje. São oferecidas mais de 170 mil vagas em 4.732 cursos de 115 instituições de ensino superior do país. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro. A segunda chamada será divulgada no dia 27 de janeiro. E a matrícula deverá ser feita nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Agora o tema é economia. Um estudo do Diese Pará mostra que a alimentação básica dos paraenses encerrou 2013 entre as mais caras do país, com reajuste acumulado de cerca de 9% no ano. No mês de dezembro, os produtos da cesta básica que apresentaram os maiores aumentos no Pará foram tomate com alta de 6,13%, arroz com alta de 0,46%, carne bovina com alta de 0,35%, o pão com alta de 0,25%. No mesmo período, os produtos da cesta que apresentaram as maiores quedas foram farinha de mandioca com recuo de 6,41%, manteiga com recuo de 2,23%, banana com diminuição de 1,29% e o feijão com recuo de 1,19%. O balanço mostra ainda alta acumulada de 9,12% de janeiro a dezembro de 2012. A inflação estimada para o mesmo período não deve ultrapassar os 6%, segundo o Diese. Em 2013, a maioria dos produtos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentaram altas de preços, boa parte inclusive com reajustes bem acima da inflação. A Prefeitura de Belém contabilizou a ação do Programa de Regularização Incentivada no período de 15 de outubro a 31 de dezembro de 2013. O total de negociações gerou um montante de R$ 73,8 milhões. Desse total, até o dia 30 de dezembro, o programa arrecadou R$ 8,4 milhões com os pagamentos à vista e das primeiras parcelas. A expectativa de entrada dos R$ 65,4 milhões restantes em até 60 meses, prazo máximo de parcelamento oferecido pelo município nas negociações. No período, 17.518 contribuintes aderiram às condições especiais de negociação de débitos do IPTU, do ISS, do ITBI e da TLPL, ocorridos até dezembro de 2012. O IPTU representou o maior número da arrecadação, com 83% de negociações. O montante negociado com o imposto foi de cerca de R$ 60 milhões. Quem não conseguiu negociar pelo programa e ainda ficou com dívidas, inclusive referente a 2013, deve procurar uma das unidades da SEFIM para verificar a melhor forma de negociação. Confira as unidades de atendimento. Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, Avenida Presidente Vargas, número 180, esquina com a Santo Antônio, horário de funcionamento das 8h30 às 16h. Posto de Icoraci, Agência Distrital, Rua Manuel Barata, número 900, horário de atendimento das 8h30 às 16h. Posto de Mosqueiro, Praça Matriz, ao lado do Bampará, funcionamento de terça a sexta, de 8h30 às 14h e sábado, de 8h30 às 13h. Espaço Cosmorama, Atendimento de Pessoa Jurídica, Rua Manuel Barata, 563, horário de atendimento das 8h30 às 16h. E você acompanha ainda nesta edição, Pará é o maior produtor de pescado do país. Continua a campanha de arrecadação de donativos para vítimas do deslizamento em Abaitetuba. E um bate-papo especial com o artista Mário Mouzinho. Os casos de malária diminuíram 70% em todo o Pará em 2013, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. De janeiro a novembro do ano passado, foram mais de 28 mil casos. E no mesmo período de 2012, foram registrados mais de 92 mil casos. A redução foi maior no município de Pichuna do Pará. Apesar da diminuição, algumas regiões paraenses ainda preocupam. 17 municípios concentram 90% de todos os casos. Itaituba, no sudeste do estado, concentra cerca de 40% dos casos. E o Pará voltou a ser o maior produtor de pescado do país e ultrapassou o estado de Santa Catarina, que há anos estava em primeiro lugar. Os dados são da Secretaria de Pesca e Aquicultura do estado. Segundo a Secretaria de Pesca e Aquicultura, o Pará voltou a ser o maior produtor de pescado do país, ultrapassando o estado de Santa Catarina. Da produção de 728.393 toneladas de pescado, 92,1% foram da pesca artesanal, 5,7% da pesca industrial e 2,2% da criação em cativeiro. Os municípios de Belém, Tucuruí, Abaitetuba, Curuçá, Monte Alegre e Oriximiná têm a maior fabricação de pesca artesanal. Já na piscicultura, os municípios que mais produziram no ano passado foram Benevides e Brejo Grande do Araguai. Em Capanema, o tempo fica nublado o dia todo. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Manaus, no Amazonas, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva pela tarde. A mínima é de 23 e a máxima é de 26 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o céu terá poucas nuvens. A mínima é de 21 e a máxima chega a 30 graus. O clima de tensão continua na Reserva Indígena ao Aguajá, no interior do Maranhão. Nos próximos dias, deve começar a operação de retirada, em cumprimento à decisão judicial de cerca de 1.200 famílias de poceiros e madeireiros daquela área. Localizada a 359 quilômetros de São Luís e situada entre quatro municípios maranhenses, a reserva tem cerca de 115 mil hectares. 37% dela já foi devastada. Ontem, funcionários da FUNAI se reuniram com oficiais de justiça para planejar a ação de retirada. Os Aguajá vivem da coleta de produtos da floresta e da caça e é considerada a tribo mais ameaçada de extinção no país. A Casa das Onze Janelas recebe exposições realizadas por meio da beleza de criação, experimentação, pesquisa e divulgação artística do Instituto de Artes do Pará. É isso mesmo, Larissa. Três exposições estão abertas aqui na Casa das Onze Janelas. Uma delas é da Eliane Arruda, que está aqui ao meu lado, Imensidão Íntima. Eliane, por que esse tema? Imensidão Íntima é um tema que... É um tema subjetivo, né? O meu trabalho tem uma relação forte com a paisagem e com o corpo, mas ele não é um trabalho figurativo, representativo. Então, quando eu falo de imensidão íntima, eu falo da minha relação das pessoas com essa paisagem, com a paisagem amazônica, com a maneira que a gente experiencia essa relação mesmo com a paisagem. Como foi o processo de produção desse trabalho? Foi um processo de seis meses, de bolsa, um processo de pesquisa. O resultado é uma gravura em metal, tem seis metros por três de dimensão. E a minha pesquisa acontece nas metalúrgicas portuárias. Então, eu produzo imagens em chapas de metal, depois eu imprimo numa metalúrgica que fica no reduto. E depois o resultado vem para o espaço expositivo. Então, é um trabalho que circula pela cidade, tanto na produção quanto depois, no momento de apresentação para as pessoas. O projeto tem uma parceria do IAP, né? Como é essa relação? Na verdade, o projeto foi financiado pela Bolsa de Pesquisa e Experimentação Artística do IAP. É a 12ª edição. O meu primeiro projeto contemplado no IAP foi em 2010, com a exposição Elucubrações. E agora, em 2013, esse é o resultado das Bolsas de 2013, eu estou com esse projeto de imensidão íntima. E os dois projetos, eles são relacionados. Então, o IAP já vem financiando a minha pesquisa em duas edições da Bolsa, o que é muito importante, não só para mim, mas para vários artistas. Isso acontece com muitos artistas aqui, Alexandre Siqueira, o próprio Flávio Araújo. É uma Bolsa muito importante para a produção artística local. Agora, convida então o público a prestigiar essa exposição, até quando ela vai? Bom, gente, venham ver a exposição. Ela vai até dia 8 de fevereiro, aqui na Casa das Onze Janelas. Obrigada, Helene, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Escola de Governo do Pará realiza cadastro de professores e monitores para este ano letivo. Ela promove cursos de qualificação profissional para servidores públicos. O cadastro é feito com o preenchimento do formulário no site da escola ou pessoalmente, na sede da instituição em Belém. Para se cadastrar, o profissional deve ter nível médio técnico profissionalizante ou superior. Os profissionais cadastrados deverão efetuar seu recadastramento para atualizar os dados. Acompanhe agora as dicas para este final de semana na Agenda Cultural. As comemorações pelos 398 anos da cidade de Belém iniciam hoje na Praça do Carmo com o show da cantora Angela Carlos e continuam durante todo o sábado com shows, peças teatrais e grafitagem. Mas não param por aí. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes sobre as comemorações de Belém. É isso mesmo, Caroline. E na manhã deste domingo, 21 personalidades receberão a comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, entre elas, artistas e militares. A homenagem carrega o nome do fundador do município de Belém. E à noite, a partir das 19h, na Orla da Cidade, haverá shows com a participação de vários artistas. Você acompanha agora outras dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. O Cine Olímpia exibe neste sábado o documentário Mazzaropi, dirigido por Celso Sabadim. O documentário conta a vida de um dos mais populares comediantes da história do cinema brasileiro. A sessão começa às 18h30, com entrada franca. Neste final de semana, o Centur realiza a segunda edição do Ver o Peso da Nossa Música. O projeto destaca os grandes nomes da música paraense na atualidade e contará com a presença de artistas e bandas como Gangue do Eletro, Pinduca e Gigi Furtado. A entrada é franca. Em comemoração ao aniversário de 398 anos de Belém, a exposição fotográfica Os Jardins Fazem a Cidade, do artista francês Michel Corbeau. Ela fica aberta à visitação na Estação das Docas até o dia 26 de janeiro. A entrada é franca. E o Sesc Boulevard promove amanhã e domingo a Maratona Fotográfica do projeto Belém 16-16. O objetivo é atrair o olhar para a cidade em suas múltiplas dimensões e produzir testemunhos, interpretações poéticas e depoimentos fotográficos sobre a cidade que comemora 398 anos. A inscrição é gratuita e cada participante escolherá um tema para os trabalhos na maratona. Qualquer pessoa a partir dos 8 anos pode participar. Menores de idade precisam da companhia dos pais ou de algum responsável. A entrada é franca. E mais informações pelo telefone 3224-5305. Nosso bate-papo desta sexta-feira é com Mário Mouzinho. Ele é considerado um dos mais importantes artistas do Pará, poeta, cantor, compositor e professor de música. Ele conversou com a repórter Carolina Guimarães sobre a carreira e os projetos para 2014. Nosso bate-papo desta sexta-feira é com Mário Mouzinho, que está aqui ao meu lado. Mário, obrigada por conversar conosco. Vamos falar hoje sobre esses cerca de 30 anos de carreira que você tem. Como foi que começou a sua paixão pela música? Poxa, minha paixão pela música é desde a minha infância. Desde a minha infância, sempre gostei de música. Música faz parte da minha vida. Minha mãe diz que quando menor eu gostava de estar cantando, né? Lá pelos 3, 4 anos vivia cantando, assim, cantarolando as músicas. Depois que eu conheci o violão, aí me encantei, aí foi fatal. Música De tarde cai a chuva, pra molhar mangueira, mangueira, mangueira. O verde e o feiro peço ao solar da beira. O vento traz a chuva, pra molhar mangueira, mangueira. Agora, Mário, nós estamos às vésperas aí do aniversário de Belém. A cidade já respira essas comemorações. Você tem muitas composições relacionadas à cidade, né? Tem algumas coisas, tem algumas coisas relacionadas à cidade. Inclusive, no disco novo, tem uma música chamada Muralhas do Forte, que retrata bem o que acontecia na época aqui do briga e palhaço, né? Que vinham os escravos dentro dos porões dos navios pra trabalhar aqui. Fala um pouco disso. Tem outras canções que falam de Belém também. Tem algumas coisas. Você falou de CD, né? Você tem, você já lançou, fez o pré-lançamento do CD Coração de Aprendiz, já tem outros CDs lançados. Quais são os projetos da sua vida pra esse ano de 2014? Olha, o projeto pra agora, pro próximo ano, desse 2014, agora eu tô com a ideia de fazer um disco de samba, juntamente com um parceiro meu, que é o Jorge, o Jorginho Jorge X, que é meu parceiro há quase 30 anos de música. Tocamos juntos há quase 30 anos, né? E a intenção é fazer um disco de samba com ele. Eu acho que vai dar pé. Esse é o projeto pra esse ano agora. Hoje você trabalha, mas a parte da educação, da produção musical, como são esses projetos? É, eu tenho alguns discos gravados, tenho dois discos gravados. Gravei o primeiro disco em 2005, foi lançado em 2005, chamado Calmaria. É um disco autoral também. E agora o Coração de Aprendiz, recentemente pré-lançado no Sesc Blevar. E também trabalho com outras atividades musicais. Minha vida é cheia de música mesmo. Sou coordenador do projeto de música no município de Ananindeua. Sou regente do coral da terceira idade do município de Ananindeua. Trabalho com crianças, jovens, adultos, idosos. A minha vida é muito trabalho ligado à música o tempo inteiro. Obrigada, Mário, por suas informações. Parabéns pelos projetos que você realiza em Ananindeua. Boa sorte nesses novos projetos. E já que nós estamos iniciando 2014, um feliz 2014 pra você. Ok? Obrigado. Agradeço a TV Nazaré pelo espaço. É sempre bom poder participar desse papo aqui, que é muito descontraído, muito legal. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Se você gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, você pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazaré.com.br ou então entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E no silêncio uma folha caída Uma batida de remo a passar Um candeeiro de manga comprida Um cheiro bom de peixada no ar Um não sei o que de saudades do meu Uma saudade sem tempo ou lugar Uma saudade querendo, querendo Querendo ir e querendo ficar um något e tal Umエ Metano Um 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 Um